Bom pessoal, agora nós vamos aproveitar que estamos aqui e vamos montar o eixo X, já colocar o motor, a barra de rosca e fazer o acoplamento. No kit que você compra, nosso, vem parafusinhos para você usar o seu motor e cada um deles vem duas arrualinhas. Você sempre coloca duas arrualinhas para parafusar no motor e dar certo o aperto, beleza? Agora o acoplamento. Lembre-se pessoal, nossa CNC, ela é de baixo custo, é uma das CNCs mais baratas do Brasil. Senão a mais barata que eu pesquisei e não achei outra. Ela tem uma cara bem mais profissional agora, mas ainda continua sendo de baixo custo. E para você não ter que comprar acopladores, tem aquele negócio que eu tinha ensinado, né? Usando dois espaguetes termos retráticos, esse daqui é de 8mm de diâmetro e esse de 17mm, nós conseguimos fazer um acoplamento. Então a gente coloca um pouco na barra de rosca e cola com o Super Bonder e também no motor. Fica firme pra caramba e ainda fica flexível nesse sentido, porém, assim o torque, ele não dá folga. Primeira coisa que nós vamos fazer é colocar a barra de rosca. Pronto pessoal, agora nós vamos colocar o motor aqui e já colocar um parafusinho. Vamos colocar os dois parafusinhos e deixar semi apertado para que a gente consiga regular a altura. Bom galera, a ideia agora é regular a altura do motor. Olha como ficou massa a nossa regulagem, hein? Coisa profissa. Lembre-se que o fuso ele ergue um pouquinho, ele tem uma certa folga. Então o ideal é você, dentro desse percurso, manter ele no centro do percurso. Beleza, aí você empurra isso daqui pra lá pra te dar tamanho pra que você consiga apertar os parafusos. Se você voltar, você pode ver que bate muito bem. Agora o que nós vamos fazer é colocar primeiro o espagueti termo retrátil com maior diâmetro, depois o outro. Vamos soltar um pouco mais da barra de rosca. Vamos trazer pra perto e vamos passar Super Bonder na barra de rosca e também no eixo do motor. De forma generosa. Depois, utilizando o soprador termo com isqueiro, com isqueiro você só tem que tomar cuidado para não queimar o termo retrátil. Mas com o soprador também, né? Enfim, dá pra usar os dois. Vamos colocar assim, ó. Trazer pra cá o termo retrátil. E com o soprador térmico, reduzi-lo. Agora vamos passar só mais um pouquinho do Super Bonder. e trazer o outro. Pra dar uma reforçada. Pronto, galera. É desse jeito que faz o acoplamento. Tendo mostrado um, não há necessidade de mostrar os outros. Então, pra resumir o nosso vídeo, eu não vou mostrar como fazer os outros acoplamentos, que é o mesmo processo, não muda absolutamente nada. Agora vocês podem ver, ó. Que ele gira o eixo do motor e gira a barra roscada. E fica bem preciso, galera. Show de bola! Tchau, 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 tchau.